Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né, ontem eu mostrei pra vocês essa nova pesquisa aqui, né, feita pela Epic Games, né, com mais concepts que podem chegar no futuro do jogo. E eu falei, né, a respeito de algumas skins, e eu quero falar agora, né, sobre outras três skins que tem um certo destaque, né, porque digamos que fazem parte aí do mesmo conjunto, né, entre aspas. Olhem só o que o Anzitz falou aqui. Helse, Johnny Rubente e Lúcio Oeste, membros, né, do Clube do Alto Risco, receberam uma nova versão de seus trajes e recente pesquisa de concepts, né, enviada aí para os jogadores. Então tá aí, né, três skins que já foram lançadas no jogo, né, com uma nova versão, basicamente, nessa nova pesquisa. E, manos, quando se trata de uma skin que já tem, muito provavelmente, né, esse novo estilo, nessa nova versão, vai estar chegando. Já aconteceu muitas vezes em pesquisas passadas. Geralmente, né, quando uma nova versão de uma skin que já foi lançada, acaba chegando de fato. Então, né, é uma grande probabilidade desses três personagens serem lançados no futuro. E como eles fazem parte, né, do Clube Alto Risco, pode ser que vai ser no mesmo pacote, tá ligado? Um pacote aí na loja, né, com as três skins, faria sentido. Se eu não me engano, né, são duas skins que foram parte do clube, e a Helse só, eu acho que foi de passe de batalha, né, se eu não estou enganado. Mas, enfim, a mesma coisa, né, que eu falei ontem pra vocês, desses três personagens, né, que também apareceram em pesquisa, que eles fazem parte aí dos ocultos, né, pode ser que também seja de um pacote, né, faria muito sentido. A gente sabe, né, que quando lança pacote de três skins, geralmente, elas têm o mesmo conjunto, né, então fica aí ligado, né, se você curtir algum desses personagens, podem, né, estar chegando aí em pacotes mais pra frente. E olhem só, outra parada que eu separei aqui, com relação a itens e tudo mais, é uma recompensa que você pode estar pegando agora mesmo, né, com relação ao FNCS. Você pode estar resgatando esse spray do Trovão Campeão, assistindo pelo menos 30 minutos aí de uma transmissão, né, lá do Lar das Lendas, rapaziada. E somente, né, pelo Lar das Lendas. Pra você acessar, o código, né, da ilha tá aparecendo aí na tela, beleza? Então é só você entrar na ilha e assistir lá 30 minutos, que você consegue o spray na sua conta, né, tudo certinho. Geralmente, né, esse spray não é enviado, assim, automaticamente na sua conta, geralmente demora alguns dias e tudo mais, né, mas, enfim, né, só alertando pra galera que gosta desse tipo de item exclusivo. E vale lembrar vocês, manos, que hoje é sábado, né, então daqui a pouquinho pode ser que algum novo item seja lançado na loja. E se você quiser comprar qualquer coisa, né, na loja que apoia no canal, eu ia ficar muito grato, de verdade, se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador da loja. Se você quiser, né, postar no Twitter, me marcar, sempre respondo a galera por lá, né, fico muito feliz. Aí vem o apoio de vocês, beleza? Agradecer muito aí de coração mesmo. E olhem só, manos, outra coisa que eu separei aqui também é com relação a um aviso super importante que a Epic Games deu nos últimos dias de mudança de data, né, do lançamento aí da próxima temporada. Olhem só o que tá escrito aqui. A temporada atual do Battle Royale agora termina na sexta-feira, dia 9 de junho, às 3 horas da manhã, no horário de Brasília, alguns dias depois do que foi programado anteriormente. Então, tipo assim, né, mudou alguns dias, não foi muita coisa, né, eu já vi muita gente reclamando, né, porque quer que a nova temporada chegue logo e tudo mais. Eu entendo, né, galera, a gente sempre quer que chegue o mais rápido possível, mas isso não é uma notícia 100% ruim, tá ligado? Porque pode estar indicando pra gente uma atualização massiva a mais aqui na temporada. Porque na próxima terça-feira, dia 2, né, 2 de maio, vai ter uma atualização, já é confirmado, né, update aí do Star Wars. Dia 16, duas semanas depois, pode ter uma atualização também. E dia 30 de maio também, quem sabe, tá ligado? Porque antes da temporada ia terminar muito perto do dia 30, então, claro, né, que provavelmente não ia ter atualização, mas agora, como só vai acabar dia 9, pode ser que dia 30, né, tenha mais uma atualização massiva com mais conteúdo interessante chegando no jogo. Não é confirmado, né, mas enfim, tem ainda essa possibilidade. E outra coisa, né, que muita gente tá falando é que pode ser que mudou a data por conta de evento ao vivo, né, no final aqui da temporada. Tipo assim, manos, eu acho que essa temporada tinha tudo pra ter evento ao vivo, né, tinha muita coisa indicando isso aí e tudo mais. Tipo, não teve vazamento, mas a gente sabe que Epic Games gosta de fazer evento ao vivo. Tipo, geralmente a cada duas, três temporadas, então ia se encaixar muito bem. Mas essa data ficou muito bizarra pra ter evento ao vivo, muito esquisito, tá ligado? Porque a próxima temporada vai ser lançada, então, numa sexta-feira. E, manos, geralmente evento ao vivo acontece nos finais de semana, sábado, domingo. Né, muito difícil acontecer no meio de semana. Já aconteceu, beleza, mas, né, trabalhando aqui com probabilidade, pouquíssimas vezes acontece isso. Então, tipo assim, será que vai ter evento ao vivo no domingo, aí depois ter mais três dias da temporada, né, quatro dias pra lançar uma nova temporada? Não faz sentido, tá ligado? Porque evento ao vivo é sempre, né, um pouquinho antes de lançar uma nova temporada, né, o máximo que fica é, tipo, dois dias off, né, se tiver ali buraco negro e tudo mais. Mas, né, quatro dias é praticamente impossível. Então, ou vai ter evento, né, na quarta-feira, na quinta-feira, ou não vai ter. Eu acho que não vai ter, né, porque é bem difícil, é porque games nos últimos eventos é só final de semana mesmo. Né, mas enfim, né, não dá pra cravar aqui, pode ser que nas próximas atualizações, né, alguma coisa de evento seja vazada, né, mas só comentando a minha opinião sobre isso também. E já que eu toquei aqui no assunto da próxima temporada, né, eu já tinha falado pra vocês a teoria do tema tropical, certo? Tipo, já foi vazado, que pode ser que tenha um vulcão, né, com selva voltando, quem sabe, né, locais com deserto ali e tudo mais. E, manos, isso tá sendo cada vez mais comentado e cada vez tá se encaixando, né, que isso realmente vai tá acontecendo, tá ligado? O vulcão já é quase certo, né, na verdade o vulcão é uma coisa que a galera, né, comenta já faz muito tempo aí, mas agora tá se encaixando muito bem, né, já tem vazamentos indicando isso, e locais de deserto também, né, tipo, eu falei dessa teoria também aqui no canal, né, que pode ser que tenha uma boa parte de deserto no mapa, pode ser que as duas coisas aconteçam, né, tipo, tenha lá selva com vulcão, com deserto, né, vários lagos, né, indicando esse tema tropical, faria muito sentido também, né, então fique esperto, né, se você curte esse tema, provavelmente aí é o tema aí da temporada 3. E galera, vocês lembram que eu tinha falado aqui no canal, acho que foi tipo uns 2, 3 dias atrás, sobre o modo aí, ouro maciço, né, que tipo, é o único modo que a Epic Games vem colocando de volta, e já não tem muitos jogadores, enfim, né, esse meme aqui foi criado também justamente por conta dessa discussão aí da galera, né, que a Epic Games só traz esse modo de volta, ali em cima, né, a gente pode ver vários modos, né, que a Epic Games trazia com frequência no passado, né, o modo chão é lava, o modo blitz achava bem interessante, né, explosivos ali e tudo mais, e agora, né, basicamente todos os modos menos ouro maciço, a Epic Games acabou esquecendo, né, e isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque agora, como a gente pode ver, né, o número de jogadores em cada modo de jogo, será muito interessante a Epic Games trazer outros modos, tá ligado? Claro, né, que antes disso, antes de mostrar, eles já tinham as estatísticas, né, eles já sabiam com certeza que o modo ouro maciço já era uma jogada, né, por isso eles traziam direto, mas agora, né, acho uma parada bem legal, né, eles traziam os outros modos pra gente ver, né, se realmente, né, tem muita diferença, se esses outros modos também são bem jogados, eu acho que será muito legal, tá ligado? Porque agora, se a gente prestar atenção, mano, tá muito, tipo, dividido, assim, os jogadores, né, nos modos, olhem só, por exemplo, esse post aqui que o cara, né, falou que basicamente 64% de todos os jogadores ativos do Fortnite estão jogando, algum mapa do modo criativo, e, mano, isso é sensacional, tá ligado? Porque tem muitos e muitos mapas, então a galera tá bem espalhado, né, não tá jogando só Battle Royale, só Construção Zero, tá espalhado por tudo, então, habitados antigos, assim, também, modo Blitz, acho que seria interessante, né, pra galera ir testando, porque agora, meio que não tem limite de modo, né, tem muitos modos pra galera jogar, o Fortnite já ficou, um jogo bem diversificado nesse sentido, então Epic Games, acho que tá na hora, né, de trazer outro modo, né, a não ser aí o ouro maciço, porque, né, já tá ficando feia a coisa, né, vários modos ali na aba descobrir, e o ouro maciço, o único que acaba voltando. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, né, e também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui.